Desculpas por ontem não ter postado vídeo, é que deu um problema no meu CS Warzone e eu acabei que não consegui gravar Bom, mas hoje eu tô aqui e dessa vez eu vim apresentar um novo inventário pra vocês Como assim um inventário? É o Combo O que é o Combo, galera? É o Combo, eu chamo de Combo Por quê? Eu trouxe dois vídeos desse no canal, então acho que muita gente tá por fora É tipo assim, galera, eu pego a Alp, M4 e AK, essas três skins principais Aí eu pego uma USP e uma Glock, ou seja, são todas essas skins que você vai usar, tipo, toda partida você vai usar muito essas skins Porque a USP e a Glock você já nasce com ela, M4 e AK geralmente todo mundo compra em todo competitivo E a Alp geralmente é um que gosta de intercalar entre a Alp e tal, entendeu? Então as skins que você mais usa durante o game E essa que eu vou trazer para vocês Bom, galera, é um de 300 reais, é um Combo de 300 reais E vamos começar com essa USP aqui que é sensacional Eu acho ela muito linda E galera, eu tô pensando em fazer um vídeo montando um inventário pra mim de uns 400 reais, sabe? Só skins, sem faca, sem nada Pra ver que bicho que vai dar e vamos ver Bom, voltando a essa USP aqui, eu acho ela sensacional Muito bonita Acabei colocando uma testada em campo que sai cerca de 28 reais neste time 28 e 30 para ser mais exato Ou seja, uma USP sensacional fora do comum E eu acho que a USP do meu inventário pode ser que seja essa, hein galera Bom, galera, como é poucas skins, passando para M4 já M4 do Isolate Space Estava com muita saudade dessa M4, fazia um tempão que ela não aparecia aqui no canal Eu resolvi colocar ela no vídeo Ela tá custando cerca de 58 reais, ou seja, subiu um pouco, subiu bastante Mas é uma M4 que eu acho muito linda Curto ela muito Acho ela sensacional E eu acho que ela pode ser M4 do meu inventário Sem brincadeira nenhuma, galera Porque é uma M4 que eu sempre gostei E sempre achei que ela tinha que ser uma M4 oculta, sabe? Aquele item vermelho Um pouco mais acima Dessas outras rosinhas que ela é E bom, galera, voltando aqui para o último do lado CT Trouxe uma Alp Linhas Vermelhas, como vocês já estão acostumados a ver ela E já conhecem ela de decor salteado Então não vou nem comentar sobre ela, galera Só vou mostrar aqui para vocês Uma testada em campo Vocês tem que achar uma com float razoavelmente bom 0.16, 0.17, até 0.19 é um float razoável Se você pegar uma 0.15, que é a melhor float testada em campo Você ganhou na loteria porque o float dela vai estar impecável Vai aparecer uma pouco usada Então tenta a sorte Quem for comprar uma dessa Quem quiser seguir essa dica Desse combo aqui Bom, galera, voltando ao lado TR E dessa vez eu vim trazer uma Glock Que vem aparecendo muito nos inventários dos inscritos Uma Glock Water Elemental Elemental de água Acho que eu falei certo no meu querido inglês Bom, galera, uma Glock muito bonita Uma Glock que eu acho muito top Quantas e quantas vezes já tive ela Tive ela de site track Tive ela pouco usada Testada em campo Várias qualidades e vários tipos Eu tive essa Glock com adesivo, sem adesivo Então, galera, é uma Glock que eu acho ela bem legal Uma Glock que está entre as mais bonitas do game Pode fazer uma votação Vocês vão ver que está E essa é a Glock que eu resolvi trazer para esse vídeo Porque é um inventário top Como assim top? Não é inventário top, galera Mas é um combo top Onde só vai ter skins legais Onde só tem skins bonita Claro, na minha opinião Bom, galera, passando para a K47 A K47 A K47 resolvi trazer pontos em desordem Uma K que eu sempre... Então, galera, vou te contar uma história para vocês Antigamente eu tinha a Nava Frontal Quando eu comecei a jogar CS E meu sonho era ter essa AK Só que eu não podia pegar o cartão da minha mãe Para colocar mais dinheiro na Steam Na época eu nem tinha cartão de crédito Nem nada Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei para a minha mãe Que eu ia comprar alguma coisa Aí eu peguei e acabei Colocando o restante de dinheiro Que faltava na Steam E acabei trocando a minha AK Nava Frontal Por essa AK aqui E nossa, galera É uma felicidade Quando eu comecei a jogar Competitivo com ela Eu me sentia, tipo, muito foda Por causa da skin e tal Coisa de moleque Mas era muito legal Mas essa AK, galera Testada em campo A qualidade dela vai ficar bem bonita Testada em campo Então, acredito que Vai ficar bem encaixada nesse inventário Bom, galera Vou lá para lá de CT Mostrar a M4 a 1 E a P2000 Que o povo tanto me pede Bom, galera Voltei na vara Na mais famosa desse YouTube Para mostrar essa P2000 Corticeira Uma P2000 Que o Rico Que jogava na Vixe Team Liquid Se eu não me engano Usava muito essa P2000 Ele tinha uma stat track Lembra, galera Que nenhuma skin desse inventário É stat track São todas normais E, galera Ele gostava muito Essa P2000 E eu acho lá A P2000 legal Com esses desenhos lá E tal Se você colocar os adesivos nela Ela fica bem mais legal ainda Mas foi a que eu consegui Colocar nesse inventário Para se encaixar mais ou menos Com o preço Para não desregular muito Bom, essa P2000 Galera Eu acho ela legal Eu acho Tipo assim Eu acho ela bonita Eu teria ela Entretanto Eu já tive ela Então Essa é a dica Desse inventário Que eu deixei para vocês Dessa P2000 Porque é uma P2000 Que realmente Acho que Valeria a pena Você estar Adquirindo ela E bom, galera Para encerrar o vídeo Essa M4 aqui Que eu já trouxe Um vídeo falando dela Uma M4 Que eu achei ela muito foda Achei ela muito bonita Coisa adesiva azul e tal Galera E imagem Tipo Se você ver a imagem dela Você vai achar ela feia Mas em game Ela é totalmente outra coisa Olhem para vocês verem Eu achei ela bonita Porque em game Ela chama Ela chama atenção Ela é diferenciada em game Para quem gosta de jogar De M4 a 1 Que é pouca gente Que eu vejo Muito poucas pessoas Eu vejo jogando de M4 a 1 A maioria das pessoas Prefere M4 a 4 Mas eu resolvi trazer M4 a 1 Para aqueles Que são Pro player Para aqueles que são ninja E gostam de jogar de M4 a 1 Então Essa é a M4 a 1 Do vídeo Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Me desculpe por estar Enrolando um pouco E tudo mais Eu estou meio desacostumado E não estou pegando jeito agora Mas é isso Deixa a dica de inventário Para mim No comentário De inventário De faca De arcade Inventário de escrito O que De jogo Se vocês querem mais competitivo Lembrando que Sábado ou domingo Vai sair um vídeo Do Jotano Global Que vai estar bem legal E inclusive Dando um spoiler A gente subiu de patente Ou não Não A gente subiu de patente Se não me engano Galera Nesse vídeo E acredito que vocês vão gostar Muito Bom E é isso galera Muito obrigado por me assistir Valeu Falou Fui E aí E aí